Ela chega num forró, mas não dança com ninguém Os caras ficam olhando doido pra dançar Depois que toma uma, pode chamar que ela vem Sobe em cima da mesa e começa a balançar Ela chega num forró, mas não dança com ninguém Os caras ficam olhando doido pra dançar Depois que toma uma, pode chamar que ela vem Sobe em cima da mesa e começa a balançar Tremo bumbum, tremo bumbum, tremo bumbum Tremo bumbum, tremo bumbum, tremo bumbum Pra frente e pra trás, pode balançar Olha que tremo bumbum, tremo bumbum, tremo bumbum Tremo bumbum, tremo bumbum, tremo bumbum Pra frente e pra trás, pode balançar Ela chega num forró, mas não dança com ninguém Os caras ficam olhando doido pra dançar Depois que toma uma, pode chamar que ela vem Sobe em cima da mesa e começa a balançar Ela chega num forró, mas não dança com ninguém Os caras ficam olhando doido pra dançar Depois que toma uma, pode chamar que ela vem Sobe em cima da mesa e começa a balançar Tremo bumbum, tremo bumbum, tremo bumbum Pra frente e pra trás, pode balançar Olha que tremo bumbum, tremo bumbum Me tremo bumbum, tremo bumbum, tremo bumbum Pra frente e pra trás, pode balançar Tremo bumbum, tremo bumbum Tremo bumbum, tremo bumbum Pra frente e pra trás Pode balançar Tremo bumbum, tremo bumbum Tremo bumbum, tremo bumbum E tremo bumbum, e tremo bumbum Pra frente e pra trás Pode balançar Agora vem do paredão Arrocha o nome Sim do paredão Mais um sucesso aí menino Isso aqui é essa bandeira Que eu acho que eu tô em barrofé do forró Do robô da rádio, no FM, um abraço Eu tô querendo prender meu peru Ele não sai do quintal da vizinha Procurei tanto, cadê meu peru? Já se mandou, ele não tá aqui O meu peru só me dá trabalho Pra levantar tem que fazer bumbum Aí eu chamo uma mulherada Vem me ajuda, tu pega meu peru Gulu, gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu, gulu Pega ele aí Gulu, gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu, gulu Faz gulu pra mim O meu peru tem um papo grande E o pescoço comprido demais Quando empurro o meu peru pra frente O bicho doido, ele só vai pra trás O meu peru só me dá trabalho Pra levantar tem que fazer bumbum Aí eu chamo uma mulherada Vem me ajuda, tu pega meu peru Gulu, gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu, gulu Pega ele aí Gulu, gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu, gulu Vai gulu pra mim Gulu, gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu Pega ele aí Gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu, gulu Vai gulu Olha meu pernambu Olha minha paraíba Olha meu Ceará Uh! Uma boa da TV Web Cariri Olha a boa do meu crato Ceará Olha meu José Pro navalha Uma boa de São Velha Eu tô querendo prender meu peru Ele não sai do quintal da vizinha Procurei canto Cadê meu peru Já se mandou Ele não tá aqui O meu peru Só me dá trabalho Pra levantar Tem que fazer gulu Aí eu chamo Uma mulherada E me ajuda Tu pega meu peru Gulu, gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu, gulu Pega ele aí Gulu, gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu Gulu, gulu Vai gulu Pra mim O meu peru O meu peru Tem um papo grande E o pescoço Comprei tudo demais Quando eu empurro O meu peru O meu peru Pra frente O bicho todo Ele só vai pra trás O meu peru Só me dá trabalho Pra levantar Tem que fazer gulu Aí eu chamo Uma mulherada Vem me ajudar Tu pega meu peru Gulu, gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu, gulu Pega ele aí Gulu, gulu Gulu, gulu Chama, menino Isso aqui é Zé Bandeira, Jorge, cantor e barro verde no forró Toma a mão de milagre, cala a mão do barro Toma a mão traiçada, para a minha raqueira Oh, baixar o seu sucesso, menino Isso aqui é Zé Bandeira, Jorge, cantor e barro verde no forró, papai Lá vai meu parceiro desde o paredão Para rochar, menino Oi, tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Oi, tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido Tá me procurando, os anos pra cá Eu já estou sabendo Ele anda dizendo que vai me matar E vai dizer, se ele soubesse o que eu faço Contigo, eu faço amor Eu te faço de larandinha Choco você todinha e você gostou Bota na pegada do barrofeiro Oi, menino Bota pra nós, papai Oh, lavada de forró, menino Zé Bandeira, Jorge, cantor, papai Bota no swing do barrofeiro, menino Oi, tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Oi, tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido Tá me procurando, os anos pra cá Eu já estou sabendo Ele anda dizendo que vai me matar E vai dizer, se ele soubesse o que eu faço Contigo, eu faço amor Eu te faço de larandinha Choco você todinha e você gostou E vai dizer, se ele soubesse o que eu faço Contigo, eu faço amor Eu te faço de larandinha Choco você todinha e você gostou Vamo embora amor Deixa esse cara por favor Vamo-se embora amor Deixa esse cara por favor Vamo embora amor Deixa esse cara por favor Vamo embora amor Deixa esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando já, estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando já, estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido, tá me procurando uns anos pra cá Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar E vai dizer que souber o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço filarejinha, tô por você todinha e você gostou E vai dizer que souber o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço filarejinha, tô por você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor 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 Vai menino Alô meu parceiro, a grande cara é meu profino desse Vai roxar menino Vai tá no sonho meu raqueiro Esse é o Zé Bandeiro, vai chantar menino Tá na pegada do Marrofei Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no vale, fuck com as amigas Olha o que ela faz no vale, fuck com as amigas Olha o que ela faz no vale, fuck com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela quebra com a bunda no chão Quando ela racha com a bunda no chão, vai menino Se a joia cantou, menino Se a bandeira é para o filho do forró, segura o papel Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no vale-fuck com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no vale-fuck com as amigas Olha o que ela faz no vale-fuck com as amigas É muita explosiva, não mexe com ela não É muita explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela quebra com a bunda no chão Quando ela racha com a bunda no chão O chão, o chão, o chão, o chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela quebra com a bunda no chão Quando ela rocha com a bunda no chão Vai menino, vai Bota no swing do barro pra vai menino Vamos do frigorito, frigorito, vamos juntos menino Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Pela pegada do vaqueiro Vai, vai, bota a fura E saque a Zé Bandeira, Jorge, que eu tô em barro perto do forró, papai Ela tem o dom de fazer sofrer Nem se envolve uma noite com ela Aí pra frente ela já esquecia Daquele que cai nos encantos dela Era homem bebendo, era homem sofrendo Era homem chorando Tudo louco por ela Era homem bebendo, era homem sofrendo Eu aqui me coçando Pra desafiar ela Pois quem procuraste e você achou Um homem de verdade pode dar amor Estava acostumado nos outros pisar Agora o vaqueiro vai te ensinar a amar Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Ele é pegada do vaqueiro Olha, se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Ele é pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Ele é pegada do vaqueiro Bora, vem do paredão Ela tem o dom de fazer sofrer Quem se envolve uma noite com ela Daí pra frente ela já esquecia Aquele que cai nos encantos dela Era homem bebendo, era homem sofrendo Era homem chorando Tudo louco por ela Era homem bebendo, era homem sofrendo Eu aqui me coçando Pra desafiar ela Pois quem procuraste e você achou Um homem de verdade pode dar amor Estava acostumado nos outros pisar Agora o vaqueiro vai te ensinar a amar Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Ele é pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Ele é pegada do vaqueiro Olha, se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Ele é pegada do vaqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Ele é pegada do vaqueiro Isso aqui é Zé Bandeira, Jorge Cantor E Barrofei do Forró A banda dos paredões Bora, meu raqueirão Mas a Lelvinha rocha no meu rap Bota a Fura Bora, Danilo do Paredão Segura Que bumbum é esse? Chega a pração aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Que bumbum é esse? Chega a pração aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor E saca essa bandeira, menino E Jorge Cantor E Barrofei do Forró Por favor do bar do peixe Quando ela chega no show Ela chega pra causar Desce, desce, devagar Desce, desce, devagar Quando ela chega no show Ela chega pra causar Desce, desce, devagar Desce, desce, devagar Ela tem a malícia Do rei de olhar Não precisa de moto Ela só me pinar Tem cara de anjinho Mas é danadinho Que me enlouquece É a saia bem curtinho E que bumbum é esse? Chega a pração aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor E que bumbum é esse? Chega a pração aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor E que bumbum é esse? Chega a pração aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor E que bumbum é esse? Chega a pração aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Borda Fúria Borda Turma Borda Rádio União FM Borda Circa do Paredão Quando ela chega no chão, ela chega pra causar Desce, desce, devagar e vai descendo devagar Quando ela chega no chão, ela chega pra causar Desce, desce, devagar e vai descendo devagar Ela tem a malícia do jeito de olhar Não precisa de moto, ela sabe empinar Tem cara de anjinho, mas ela danadinha O que louca é a saia bem curtinha Que bumbum é esse? Chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor E que bumbum é esse? Chega a pressão aumentou Turma Boda Maurit Net E saca Zé Bandeira, menino Jorge Cantor e Barrofeira do Forró Ao Rio Bota a fura, não não pisou, não pisa, não pisa, não pisa, não pisa, não pisa, não pisa, vai Uh, bora, 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 bora Mas eu preciso te ter Eu não preciso te beber, nem fumar maconha, sua presença me deu onda O seu sorriso me deu onda O seu sorriso me deu onda Doutor 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 O meu parceiro André é da Academia Profinetes A Academia mais estourada que eu moro aqui, menino Chega mais um lugar sucesso, menino Seja mais que ator, mamãe Levantei de barroveiro do forró, senhora Eu tô no swing do barro para menino O mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro O mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Pegada massa, nova sensação Demorou, mas a galera só curta o paredão E vem com nós, se tá achando bom Amo, bota, bora e bora e aumentar o som Chama a galera aí no meio do salão Quero ver todo mundo deixando a coordenação Chama a galera aí no meio do salão Quero ver todo mundo deixando a coordenação O mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro O mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro O mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro O mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Pegada massa, nova sensação Demorou, mas a galera só curta o paredão E vem com nós, se tá achando bom Amo, bota, bora e bora e bora e aumentar o som Chama a galera aí no meio do salão Quero ver todo mundo deixando a coordenação Chama a galera aí no meio do salão Quero ver todo mundo deixando a coordenação O mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro O mexe, mexe e vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Bota no sol e na polera, a gente vai, menino Os amadeiros já esqueçam, menino Viva o feiro do famoso Turma, bota, 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 tinta Meu parceiro, galera, bota, peças Bota, fulano Vem, marro, sucesso, sai, sai, bandeira, joia, cantou, palpete, porra, menino Essa aqui é a nova Estante, meu Brasil Vai, matou da raqueira Bora, sudo, paredão, bordeiro, paredão Vamos, rocha É na pisada, é na pisada, é na pisada do rocker Nós bota furando a pisada do rocker É na pisada, é na pisada, é na pisada do rocker Chego na balada, as gatinhas ficam olhando Meu estilo de roqueiro, sou roqueiro, achei da ação O meu chapéu, meu cico, a fivelona Meu cordão de ouro, meu rola que eu sou patrão Calça apertada e bota estilada As gatinhas ficam loucas e vai descendo até o chão E o sonzão da minha caminhoneta Que os gravos tá batendo e doer o coração É na pisada, é na pisada, é na pisada do rocker Nós bota furando a pisada do rocker É na pisada, é na pisada, é na pisada do rocker É na pisada, é na pisada, é na pisada do rocker Nós bota furando a pisada do rocker É na pisada, é na pisada do rocker Nós bota furando a pisada do rocker Bora meu parceiro Marcial Vaqueiro Bora eu do Vaqueiro Meu parceiro Neve da Feira Por favor do Parque União Bota a Furão A Bete em Veículos É na pisada, é na pisada, é na pisada do Vaqueiro Bota a Furão, é na pisada do Vaqueiro É na pisada, é na pisada do Vaqueiro Bota a Furão, é na pisada, é na pisada, é na pisada do Vaqueiro Bota a Furão, é na pisada do Vaqueiro É na pisada do Vaqueiro Bota a Furão, é na pisada do Vaqueiro Chego na balada, as gatinhas ficam olhando o meu estilo E Roqueiro, sou Roqueiro, a chetação O meu chapéu, meu cico, a fivelona, meu cordão de ouro Meu rolé que eu sou patrão Eu sou apertada e bota a estilota As gatinhas ficam loucas e vai descendo até o chão E o somzão da minha caminhoneca e os graus Tá batendo e doeu o coração É na pisada, é na pisada do Vaqueiro Vai bota a Furão, é na pisada, é na pisada, é na pisada do Vaqueiro Vai bota a Furão, é na pisada do Vaqueiro Vai bater o cedo, é na traição É uma rocha, meu raio Uma boa traição, é na rocha, não vai meu raio Vai bota a Furão Chegou o fim de semana, eu vou pra vaqueirada Tá tudo preparado, meu cavalo tá selado Chegando lá, faço minha inscrição Os vaqueiros chegam olhando, chegou o campeão Entrou na picha, olho logo pro céu E agradeço a Deus por eu ser o campeão O meu cavalo encostou logo no bré Não precisa de isso, para meu cavalo é campeão Chegou na picha, ele sabe o que faz Só se ouço, logo eu tô, dizendo valeu E aí, valeu boi, valeu boi Só se ouço, logo eu tô, dizendo valeu boi Valeu boi, valeu boi A galera tá gritando, dizendo valeu boi Valeu boi, valeu boi Só se ouço, logo eu tô, dizendo valeu boi Valeu boi, valeu boi A galera tá gritando, dizendo valeu, povo Chega o fim de semana, eu vou pra vaqueirar Já tá tudo preparado, meu cavalo tá selado Chegando lá, faço minha inscrição Os vaqueiros ficam olhando, chegou o campeão Entro na pista, olho logo pro céu E agradeço a Deus por eu ser um vaqueirão O meu cavalo encoste a lola no breve Não precisa de história, meu cavalo é campeão Chega na faixa, ele sabe o que faz Só se ouço o louco, tô dizendo valeu, valeu, pois Valeu, pois Só se ouço o louco, tô dizendo valeu, pois Valeu, pois Valeu, pois Valeu, pois Valeu, pois Só se ouço o louco, tô dizendo valeu, pois Valeu, pois Valeu, pois Vem chegando mais um sucesso nosso aí, menino Isso aqui é Zé Bandeira, Jorge Cantu e Barrofeito do Forral Para Marcelo Composição Hoje eu tô no clima Mulherada me chamando, me chamando pra sair Vamos que eu tô no clima, eu quero me divertir Hoje eu tô bebendo, não tem hora pra parar Hoje eu tô no clima, eu quero é barriar Hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima, tô no clima pra beber Hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima, pra beber com as meninas Hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima, tô no clima, pra beber com as meninas Hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima, tô no clima, pra beber Hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima, pra beber com as meninas Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber no posto de gasolina Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, eu vou beber com as meninas Mulherada me chamando, me chamando pra sair Vamos que eu tô no clima, eu quero me divertir Hoje eu tô bebendo, não tem hora pra parar Hoje eu tô no clima, eu quero é barriar Hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima, tô no clima pra beber Sucesso novo aí menino Isso aqui é Zé Bandeira Jorge, cantou em barro feito o porra Arrocha o nó aí menino Chopeirinha bonitinho Meu parceiro Manoel Sobral Nossa Corrinha Olha meu parceiro Mano Scar Vamos arrochar Bora arrochar menino E São Jorge cantou papai Cantando sua unha e menino Apertando o gol Olha as alvinhas Vão trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho Vai descendo até no chão Se você já aprendeu Pode ficar a vontade Vou chamar a almoçar Pra fazer a pula na avenida Vai! Vai pra no swing aí pra pra Uh! As almas do joelho Eu tô venindo Olha aqui a chão E chão E vai descendo até no chão Chão, chão Com uma mão no paredão Olha aqui a chão E chão E vai descendo até no chão Chão, chão Com uma mão no paredão Olha aqui a chão E vai descendo até no chão Chão, chão Com uma mão no paredão Olha aqui a chão E chão E vai descendo até no chão Chão, chão Com uma mão no paredão Alô meu parceiro doutor Olha as ovinhas, vão trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho, vai descendo até no chão E você já aprendeu, pode ficar na vontade Tô chamando vocês pra passeio Vai menino, vai, vai na funerária Eu vou passei lá atrás da casa, minha profilidade Vai menino, vai roxar, segura Vai menino Olha que chão, chão, me vai descendo até no chão Chão, chão, me vai descendo até no chão Chão, chão, com a mão no paredão Olha que chão, chão, me vai descendo Vai, olha que chão, 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 me vai descendo até no chão Chão, chão, com a mão no paredão Olha que chão, chão, me vai descendo até no chão Chão, chão, com a mão no paredão Vai menino Bota no swing aí, papão O vovô da Martina é tempo da rocha, menino Bota no swing, vai, menino Bota no parceiro, bota escala, bota joga, bota escala Bota no parceiro, lá no meio do Maranhão E vai descendo até no chão Oh, lá a fada de forró, chega mais um menino Oh, meu menino Bota no swing Vai lá caramba, já passaram cinco horas Eu aqui saindo e mora rodeado de mulher Do jeito que eu gosto, do jeito que eu tenho Puxei com o porão pra lá, já tão pegando no meu pé Deixa lá ligar, e eu vou bater Agora que a festa tá babando Os faredão tão me tocando, eu não vou sair daqui Todo mundo bebo, todo mundo bebo Aqui já foi vir, foi filmado Regração da Silvice, hoje eu vou me divertir Pra que parar o que tá bom? Pra mais se eu deixar rolar Vem de semana, eu bebo todas Se eu sou assim, não vou mudar Vai menino Pra que parar o que tá bom? Pra mais se eu deixar rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Vai menino Pra mais se eu deixar rolar 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 Olha mamãe Pra mais se eu deixar rolar Pra mais se eu deixar rolar Eu sou assim, não vou mudar Eu sou assim, não vou mudar Eu sou assim, não vou mudar Na farra da mamãe Papai pode ficar com raiva Troquei a faculdade e me formei Vai lá mamãe Papai pode ficar com raiva Troquei a faculdade e me formei Na farra da mamãe Papai pode ficar com raiva Troquei a faculdade e me formei Na farra Vai menino Bola, rapada de forró Cezé Bandeira Flávia cantou, menino Bota no swing, menino Vai, vai, dura, papo Bota mais aí, menino Isso aqui é Zé Bandeira, Jorge cantou E Barrofeiro, porra Pelo favor do frigorifo, frigorifo Vindo por mim, rolando vários raps Só no último volume, curtindo o barrofeiro Do jeito que elas gostam, marrento demais Meus nervos é demais, ele me satisfaz Vindo por mim, rolando vários raps Só no último volume, curtindo o barrofeiro Do jeito que elas gostam, marrento demais Meu nervos é demais, ele me satisfaz E várias danadinhas no contatinho do pai E várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do papai Olha meu parceiro Danilo Maranhão, vamo arrochar, bora baliscar Vem do fome, rolando vários raps, só no último rolo Curtindo o barrofeiro, do jeito que elas gostam Marredor demais, meus nervos é demais, ele me satisfaz Vem do fome, rolando vários raps, só no último rolo Curtindo o barrofeiro, do jeito que elas gostam Marredor demais, meus nervos é demais, ele me satisfaz E várias danadinhas no contatinho do pai 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 O Zé Bandeira tá mandando pra todas as gostosas Aquele reiquinho que a mulherada do seu quero ver Sem vergonha, é Senatel, uma surra de somente pra tocar no paredo O Zé Bandeira tá mandando pra todas as gostosas Aquele reiquinho que a mulherada do seu quero ver Sem vergonha, é Senatel, uma surra de somente pra tocar No paredo e eu disse toma, toma, toma a sua gostosa Toma, toma, toma a sua gostosa, olha aqui Toma, toma sua gostosa, usa a bandeira, tá mandando pra todas as gostosas Eu disse toma, toma, toma sua gostosa, vai Toma, toma, toma a sua gostosa, toma, toma a sua gostosa O Zé Bandeira tá mandando pra todas as gostosas Bora círvio, paredão, toma rocha O Zé Bandeira tá mandando pra todas as gostosas Aquele rei que a mulherada gosta, eu quero ver sem vergonha Essa é Natal, uma surra de som, ninguém pra tocar no paredão O Zé Bandeira tá mandando pra todas as gostosas Aquele rei que a mulherada gosta, eu quero ver sem vergonha Essa é Natal, uma surra de som, ninguém pra tocar no paredão Toma, toma, toma sua gostosa Toma, toma, toma sua gostosa, olha aqui Toma, toma, toma sua gostosa O Zé Bandeira tá mandando pra todas as gostosas Olha aqui, toma, toma, toma sua gostosa Toma, toma sua gostosa O Zé Bandeira tá mandando pra todas as gostosas Vai! Vai! Para o meu parceiro, o meu sobrado Chopper e Amoriti Vamos arrochar Batavura Batavura Prepara a tropa roqueira, segundo menino Uma boa do Parco de Amor Minha rapaziada do Sofia Leva lá do São Miguel O meu parceiro, o Diego na feira Segundo O meu parceiro, o Matheus Cede Lá do Brássaro, segundo menino Mas tá fazendo um ano Que você, meu bem Bateu me deixando Pra que ser ninguém Trazado no quarto da desilusão Você falou que voltava Mas nunca voltou Talo que me amava Mas me enganou Deixar ferido o meu coração Quando quiser voltar Pode me telefonar E eu ainda estou aqui Jorando esperando por ti Quando quiser voltar Pode me telefonar E eu ainda estou aqui Jorando esperando por ti Jorando esperando por ti Jorando o meu parceiro Jorando o meu parceiro Amor de Conceição Não é paraíba Jorando o meu parceiro Amor do Rádio do Piantão Na paraíba Jorando o meu parceiro Jorando o meu parceiro Daquela blusa Daquela blusa Que ficou aqui Daquela rosa vermelha Que você me deu Já descoloriu Também entristeceu Porque também sente Saudade de ti Quando quiser voltar Pode me telefonar E eu ainda estou aqui Jorando esperando por ti Quando quiser voltar Pode me telefonar E eu ainda estou aqui Jorando esperando por ti Jorando esperando por ti E eu ainda estou aqui Jorando Jorando o meu ㅋㅋ Mais uma 13 Amor do Brasil Jorando o Rádio do Brasil Jorando o meu parceiro Já desc望ra Eu ainda estou aqui Só por você eu mudei, batei-me como namorada Mas por favor não me peça pra deixar a vaquejada Por você mudei demais, deixei até de beber Mas sem minha vida ligada, eu prefiro logo é morrer Desse pequeno que eu venho, morrendo foi no sertão Mas depois de virar moço, mulher vem botar pressão Não toque mais um assunto, essa vida eu não deixo não Você é meu amor, mas vaquejada é minha paixão Já mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida e não trocou por nada Já mulher, não me peça pra escolher Claro que eu escolho, vaquejada e não você Já mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida e não trocou por nada Já mulher, não me peça pra escolher Claro que eu escolho, vaquejada e não você Tá por você eu mudei pra ter me como namorada Mas o favor não me peça pra deixar na vaquejada Por você mudei demais, deixei até de beber Mas sem minha vida ligada, eu prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu venho, morrendo foi no sertão Mas depois de virar moço, mulher vem botar pressão Não toque mais um assunto, essa vida eu não deixo não Você é meu amor, mas vaquejada é minha paixão Já mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida e não trocou por nada Já mulher, não me peça pra escolher Claro que eu escolho, vaquejada e não você Já mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida e não trocou por nada Já mulher, não me peça pra escolher Claro que eu escolho, vaquejada e não você Rocha, menino Vida de gato Segura, meu raque Vem, descer, vem, trabalha, prepara, troca, raque Seu jovem, escatou, menino A tradução, hinga e papai Alô, minha rapaziada, vou do Brasília, segura o menino Alô, meu parceiro Matheus Cerex Alô, minha rapaziada, vou do Milagre, no Ceará Alô, turma, vou do Pernambu Interior, fazenda na praia, uma cobertura Cara de beija, mas ninguém me segura Tô lá no meu sertão, vou fazer diferente No galo de adomba, tudo inteligente Interior, fazenda na praia, uma cobertura Cara de beija, mas ninguém me segura Tô lá no meu sertão, vou fazer diferente No galo de adomba, tudo inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguá Sou! No sertão me vou cantar Matudo inteligente, matudo inteligente Jeruzinho, chouse, na cama, botar no quente Matudo inteligente, matudo inteligente Jeruzinho, chouse, na cama, botar no quente Matudo inteligente, matudo inteligente Jeruzinho, chouse, na cama, botar no quente Matudo inteligente, matudo inteligente Jeruzinho, chouse, na cama, botar no quente Alô, meu rapaziada, vou do Pau Ceará Olha o menino É Jorge Carton, menino Sonho que tem cara do marrofeiro Interior, fazenda na praia, uma cobertura Cara de beija, mas ninguém me segura Tô lá no meu sertão, vou fazer diferente No galo de adomba, tudo inteligente Interior, fazenda na praia, uma cobertura Cara de beija, mas ninguém me segura Tô lá no meu sertão, vou fazer diferente No galo de adomba, tudo inteligente Na fazenda de gavão, na cidade de Jagão Sonho, vou do sertão e vou cantar Mato de inteligente, mato de inteligente Jeruzinho, chouse, na cama, botar no quente Mato de inteligente, mato de inteligente Jeruzinho, chouse, na cama, botar no quente Vai, menino Mato de inteligente, mato de inteligente Mato de inteligente, mato de inteligente Viva o feiro do pará Rocha, menino Alô, minha paraíba Amor do rolo do piacó Segura o menino Puxa, mas vai que é sucesso aí, menino Pra toda vaqueira Turma, bando frigo, limpo frigo Boi, martinete E essa vai pra toda minha vaqueira A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela, ela quis foi o vaqueira A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela, ela quis foi o vaqueira E ela quis, foi show, ela quis, foi show Bebendo por vaqueira, não doida pra fazer E ela quis, foi show, ela quis, foi show Bebendo por vaqueira, não doida pra fazer amor, se quer fazer amor Pode vir, vaqueira atualizada O vaqueiro não tá só Se quer fazer amor, pode vir Vaqueira atualizada, vaqueira não tá só Faqueira tem que ter duas paixões Uma dentro de casa, a outra no caminhão Vaqueira tem que ter duas paixões Uma dentro de casa, a outra no caminhão E ela quis, foi show, ela foi show Bebendo por vaqueira, não doida pra fazer E ela fez oi show, ela fez oi show Bebendo porraqueiro doida pra fazer amor Estou dos paredão, amei do paredão A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela, ela quis, foi oi show E ela fez oi show, ela fez oi show Bebendo porraqueiro doida pra fazer amor E ela fez oi show, ela fez oi show Bebendo porraqueiro doida pra fazer amor Se quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, vaqueiro não tá sozinho Se quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, vaqueiro não tá sozinho Vaqueiro tem que ter duas paixões Uma dentro de casa, a outra no caminhão Vaqueiro tem que ter duas paixões Uma dentro de casa, a outra no pai E ela fez oi show, ela fez oi show Bebendo porraqueiro doida pra fazer amor E ela fez oi show, ela fez oi show E ela fez roxo, ela fez roxo E ela fez roxo, ela fez roxo Bebendo porraqueiro doido é papazeira E ela fez roxo, ela fez roxo Chega pra cá minha galé Que agora eu vou mostrar E trazer o meu vestido Que vocês vão adorar É a dança do moito E também da pendeirinha E o cabra pra ser bom Tem que mexer a bundinha A mulher pra ser melhor Tem que quebrar nas cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar nas cadeiras É na pendeira, é na pendeira É na pendeira, é na pendeira Olha o moito, olha o moito, olha o moito É na pendeira, é na pendeira É na pendeira, é na pendeira Na peneira, na peneira, olha o muído, olha o muído, bota furaninho Bota na pisada do raqueiro aí Aqui é o cavaco, eles é a bandeira, o raqueiro dos paredões Olha aí do paredão, acirra o paredão Olha ali do paredão Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar, e trazer um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do Luís, e também da peneirinha E o cabra pra ser bom, tem que mexer a bundinha A mulher pra ser melhor, tem que quebrar nas cadeiras E pra ser melhor ainda, tem que ralar na peneira Olha o muído, olha o muído, olha o muído, olha o muído É a dança do paredão, papai Uh! Vamos roubando o mar do peixe Vamos roxão É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira Olha o muído, olha o muído, olha o muído, olha o muído pra quebrar Olha o muído, olha o muído, olha o muído ali Uh! Bora, filhão! Que deu ré Baixo do outro Oh! Galera, bom do pão, peixe, menino Bom do cita, pão, peixe, um abraço Vamos roxão Quantos aninhos você tem? Tereu, teto, quantos aninhos você tem? Tereu, teto, quantos aninhos você tem? Tereu, teto, e ela clica, ela sobe marchando seu chachão Tereu, teto, tereu, teto A norrinha de desouro, tá no motão, olha Tereu, teto, tereu, teto Quantos aninhos você tem? Tereu, teto, quantos aninhos você tem? Tereu, teto, quantos aninhos você tem? Tereu, teto, e ela clica, ela sobe marchando seu chachão Tereu, teto, tereu, teto Tá na vinha de dezoito, tá no motão, olha, tereoteta, tereoteta Quantos aninho você tem, tereoteta Quantos aninho você tem, tereoteta Quantos aninho você tem, tereoteta E ela fica, ela só, vai Corro a boa do meu Pernambu Vamos, Arrocha Agora Brajo, senta Agora boa, forrozeira, aí menino Isso aqui é Zé Bandeira Jorge Cantão e Barrocento, forró Quantos aninho você tem, tereoteta Quantos aninho você tem, tereoteta Quantos aninho você tem, tereoteta E ela fica, ela só, vai Corro a boa do meu Pernambu Tereoteta, tereoteta Tá na vinha de dezoito, tá no motão, olha, tereoteta Tereoteta, tereoteta Quantos aninho você tem, tereoteta Quantos aninho você tem, tereoteta Quantos aninho você tem, tereoteta E ela fica, ela só, vai marchando o seu chachão Tereoteta, tereoteta A vinha de dezoito, tá no motão, olha, tereoteta Tereoteta, tereoteta Quantos aninho você tem, tereoteta Quantos aninho você tem, tereoteta Quantos aninho você tem, tereoteta E ela fica, ela só, vai É a pisada do Barroco É a do Forró É a do Forró É a da pisada Tereoteta, tereoteta Tereoteta, tereoteta